Por toda a minha vida Ó Senhor, te louvarei Pois meu póligo é a tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o mel Que me tira dessa cova E me leva até o céu Já vi fogo e terremoto Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas tua voz me acalmou Todas rodem as estrelas E ao parar os teus limites Eu me sinto tão seguro No teu colo altíssimo Não há pergolho Nem forças Que se fechem diante da tua voz Não há doenças Nem culpas Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele grito do triôl Pois a palavra É pura É tudo Para o que nele creio Não há pergolho Nem forças Nem forças Que se fechem diante da tua voz Não há doenças Nem culpas Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele grito do triôl Pois a palavra É pura É tudo Para o que nele creio Érupta À celebra